Vem, 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 para mais uma notícia quentinha. Galera, sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Tristeza aos 64 anos, Wagner Montes sofre um infarto e tem estado de saúde divulgado. O apresentador Wagner Montes sofreu um infarto na tarde desta segunda-feira, 12, em um avião que se deslocava de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro, de acordo com informações do apresentador Léo Dias, do Fofocalizando, do SBT. Segundo a reportagem, Wagner está com uma infecção urinária que fez sua pressão subir muito e ele começou a perder forças e o sentido. Léo Dias disse ainda que entrou em contato com a mulher do apresentador, Sônia Lima, e ela afirmou que lhe passa bem e tentará voltar para casa ainda nesta segunda-feira. Deixe seu comentário. Obrigado.